Muito obrigada, Fundação Inatel, muito obrigada, Folio, por este projeto lindo que vocês desenvolvem aqui em Óbidos. Queria-me dar a que isto fosse em Setúbal também. Podiam pensar numa parceria. E acho que, no fundo, estamos todos cá a marcar presença também, a marcar uma espécie de manifesto com a nossa presença, para dizer, alto e bom som, que o valor que nos estão a dar no orçamento de um governo deste é zero quase, não é? E então a presença das pessoas nos espetáculos também é um manifesto de que nós, na verdade, queremos muito mais cultura do que se calhar nos proporcionam. E agora vamos tocar a canção e, no dia do teu casamento, que são duas canções de amor, mas daquele amor aleijado, de quem ficou assim um bocadinho magoado. É disso, a canção. Talvez nunca te escreva uma canção de amor Se para nascer essa canção, amor Tenha de deixar cair a convicção De que o nosso amor será Sempre a melhor canção que há De que o nosso amor faz bem Mesmo sem canção, meu pai E se te entristece Vou tentar que os Beatles resolvam a questão E se não chegar para ser clara a solução Sabe que o amor não cabe, não cabe, não cabe, não cabe Nessa condição Talvez nunca te escreva uma canção de amor Se para nascer essa canção, 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 amor Sabe que o amor não cabe, não cabe, não cabe, não cabe Nessa condição Talvez... 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 Nunca te escrevi uma canção Talvez... 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 Nunca te escrevi uma canção De amor Este é o dia do teu casamento. Conhecem? Alguns de vós? Ai, que bom! Então pelo menos um refrão comigo. Combinado? Ok, é isto. No dia do teu casamento Não fez chuva nem fez vento Fez o sol mais radiante Que eu já vi de tão brilhante Tu eras felicidade Se te falar com verdade No dia do teu casamento Era eu toda desalento Quando foi que foi o dia Que de nós só eu queria Chegar a casa antes da noite Subir voando a morrer Quando foi esse momento Que de fome Frio e cedo E tantas noites ao relento Nos morreu um sentimento Mas ficar assim Sou a tua amiga É tão bonito Mas dói-me o braço Esquerda a perna E a barriga Fui de cabelo comprido E no meu melhor vestido No dia do teu casamento Bebi só de arrependimento Porque dei o bom e o mau E como se isso fosse errado Foste em busca da princesa Deste o caso por arquivado Antes fosse mais calada Menos louca e perturbada Antes não mostrasse tanto Mas dormia o meu santo eu Sem interpretação Nem medi o coração Dei o todo Logo ali E ao dar tudo Só perdi Mas ficar assim Sou a tua amiga É tão bonito Mas dói-me o braço Esquerda a perna E a barriga Dia do teu casamento Fingi tempo tão de dentro Que até eu quase acreditei No meu próprio fingimento No meu próprio fingimento E as palavras que te disse Como de melhor amiga No coração São o melhor Não faço manha nem trigo E o que continha Não sei Na lágrima feliz Que soltei Ao ouvir assim Tão claro Igreja fora A igreja fora Amor tão raro Ele ser homem Tanto peito Só não morri Por não ter jeito Para trás Nem tragédias Oram brindas Comédias Mas ficar assim Sou a tua amiga É tão bonito Mas dói-me o braço Esquerda a perna Mas ficar assim Adoro ouvir os rapazes a cantar este recém Todos os rapazes agora comigo Mas ficar assim Não Mas ficar assim Só a tua amiga É tão bonito Mas dói-me o braço Esquerda a perna E a barriga Muito obrigada pela ajuda nesta